Bom dia, cês tão bom? Quem lembra da nuvilha chumbadona? Ela pegou o cria do campeão ano passado. Eu fiz um vídeo curto que teve mais 2 milhões de visualizações no YouTube, mais 2 milhões em uma rede social vizinha e mais 2 em outra. Então a previsão de parto dela era pro dia 29 de junho. Hoje é 29 de junho. Vamos ver se a previsão acertou? Eu vou descer lá no pasto agora, porque eu não vi ela com o gado que tá ali naquele pasto. Será que ela pariu? Bora lá descobrir comigo? Gente, pensa no frio que tá fazendo aqui em Goiás. Onde vocês estão morando, tá fazendo frio também? Vindo pra deter, eu não aguento frio não. Dói meus ossos tudo. Bora chegar lá pra conferir que eu tô curioso por demais. Gente do céu, mas roça é bom demais, né? Olha que beleza. Apesar de tá tudo amarelo, cadar seca. Mas eu acho, eu acho bonito demais. Olha que paisagem. É um privilégio. E eu desejo que você que está assistindo a este vídeo, que tem vontade de morar na roça, que Deus realize o seu sonho. Porque todo mundo merece uma experiência dessa. Olha, olha que eu tô vendo as vacas ali. Você vai catacular? Bora chegar lá. Ali eu tô vendo a jiboia. Aqui a mansinha. A chumbadona tá ali. Bora ver o que que tá acontecendo com ela. Parece que tá com um cara que pariu nada. Chumbadona. Você tinha que ter parido ontem, chumbadona. O que aconteceu? Você não pariu não? Hã? Vem, chumbadona. Fala comigo. Você pariu ou não pariu? Hã? Eu não tô entendendo mais nada. Parece que o seu peito tá... Tá mocho. Bé. Cadê seu menino? Hã? Cê não pariu não, chumbadona? Chumbadona. Vamos ver. Ah, parece que eu não pariu, não? Tô vendo se não tem bezerro aqui. Traboeze. Frambinha. Vai, parece que eu não tô sabendo não. Não, parece que não pariu, não. Então, minha previsão tava errada. Parece que não tem bezerro aqui por perto. Só sei lá, moitou. Porque parece que ela tá cobrindo muito vazio. Mas também tá gordona, né? Chumbadona. Ô, chumbadona. Ô, chumbadona. Mas a bicha é bonita, né? Acho que não pariu, não. Bé. Ela tá desconfiada. Sei não. Vamos descobrir. Mais tarde eu volto aqui por dentro. Bom dia. Hoje já é 30 de junho. E a previsão era pra ter parido ontem. Mas ainda não pariu, ó. Tá aqui. Parece nem que tá tão mojadinha assim nada. Mas já tá bonita, viu? Não vai prestar de leite, não. Pelo que eu tô vendo aqui, não vai prestar de leite. Tá muito bonita. Uai, gente. Eu já caçei essas vacas pra tu contar banda. Ah, tá ali. Ai. Tô curioso pra ver. Será que ela pariu, meu Deus? Ela tá no cantinho aqui da cerca. Generosa. É, hein? Tem umas piseiras novatas aqui. Pariu. Uma fêmea. Olha que piseirinha mais linda. Vocês tem base no trem desse? Braboia. Olha lá, correndo. Ah, mas nasceu muito pintadinha, não? Ah, não, gente. Bom dia, Generosa. Ô, campeãozinho. Mas é o campeãozinho inscrito, olha. Olha o soberano que tá grande. Olha, que piseirinha bonita, menino. Esse aqui é filho de uma vaca. Outra bichona lá. Chumbadona do céu. Que piseirinha bonita. Vem. Olha, é bonitinha. É meio pintadinha mesmo. Chumbadona, vem. Chumbadona. Olha que gracinha. Chumbadona. Chumbadona. Olha que bezerra sadia. Que trem mais lindo. Vem, Chumbadona. Deixa eu filmar você. Ixi, mas não deixa, não. Bom dia, minhas filhas. Aqui a Lele é a filha da Cavaco. Soberano, você tá grande, hein? Marquesa. Marquesa. Vem cá, Marquesa. Vem, filha. Por que você tá magrinha? Deus te abençoe, Marquesa. Você tá boa. Boca da noite. Ô, minha filha. Você tá bonitinha, hein? Oi, mansinho. Mansinho, você tá gorda, hein? Nem parece que você tá na seca, minha filha. Ô, Marquesa. Você tá linda demais. Boca da noite. Você cresceu, hein? Boca da noite. Olha lá. Quem foi, Marquesa? Hum. Tadinha. Vamos lá ver o bezerrinho. Gente. Essa aqui parou de um gércio, ó. Olha lá o bezerrinho. Tchititum. Ela não deixa chegar perto. Soberano tá bonito, ó. Soberano, vem. Eu vi você querer mamar nela, Soberano. Chubadona, vem. Vem. Não deixa, não. Muito brava. Olha o bezerrinho lindinha. Esperta. Vem. 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 Não dá pra ver, gente. Que as boas bravas lá se pontam nelas. Vem. Chubadona, vem. Chubadona. Mas é bonitinho. Chubadona não vai ter leite, não. Vem. Vem, filha. Ô, meu Deus. Chubadona, vem. Chubadona. Ô, filha. Ô, mas você é bonitinho, hein. Chubadona. Você não vai ter leite, não, minha filha. Não vai, não. Você vai ser só pra criar bezerra. Olha lá. Soberano tá aqui, mama. Não deixa, não, Chubadona. Você é boba. Ô, gente. Aí, nasceu. Nasceu com dez dias de atraso do prazo. Que diz que vaca aquare. Chumbada e campeão estão noivos. Rapaz, será que vai nascer pintado? O filho desses dois? Você sabia que uma vaca fica grávida? Por nove meses e vinte dias, fazendo as contas aqui, deixa eu ver. Ela vai parir dia vinte e nove de junho de dois mil e vinte e quatro. E aguardem. Aqui. Chubadona, vem. Chubadona. Deixa eu filmar sua bezerrinha, Chubadona. Vem. Ô, soberano, não é pra você mamar nela, não. Não, que você é safado, sou. Vem, Chubadona. Deixa eu ver sua bezerrinha. Ô, soberano. Ó, o soberano mamando nela. Soberano. Deixa não, Chubadona. Dá coisa nele. Soberano. Olha que bandido, mama. Vocês são irmãos. Você tá bonito, hein? Você é boa de leite, nada, né? E essa bezerrinha, coisa mais bonitinha. Deixa eu filmar a bezerrinha. Olha lá. Que trem mais bonitinho. Olha, ela é toda filmada. E o soberano tá que mamuleio. Ô, trem costumou. Soberano. Deixa não, Chubadona. Olha que bezerrinha mais bonitinha, gente. Tem que trazer o campinhão aqui pra ver sua fia. É? Trem bonita. Você é bonitinha demais, filha? Trem bonito.